A Marinha deve afundar o porta-aviões São Paulo amanhã. A embarcação contém um produto considerado cancerígeno e extremamente prejudicial ao meio ambiente. Veja na reportagem de Marcelo Espíndola. O porta-aviões flutua cerca de 40 quilômetros além da costa brasileira. A distância foi mantida para evitar uma tragédia no litoral do Brasil. Segundo a Marinha, a embarcação, que tem o tóxico amianto na estrutura, apresenta problemas no casco e pode naufragar em poucos dias. Imagine uma embarcação dessa naufragar no canal de acesso em um determinado porto ou atracar em um cais e nunca mais ter condições de sair. Então nós temos aí diversos riscos inerentes à atracação dessa embarcação. Para impedir um desastre ambiental, a Marinha planeja afundar um navio amanhã a uma profundidade de 5 quilômetros. Mas uma empresa da Arábia Saudita manifestou interesse e ofereceu 30 milhões de reais pela sucata náutica. Nós não tivemos acesso ao material da venda, da licitação e do contrato. Mas, sem sombra de dúvidas, uma embarcação que não se presta para o seu fim natural, que é navegar, ela é rica em uma série de materiais que devem ser utilizados para outros fins. Desde que essa exportação não represente um risco ambiental. A decisão de ignorar a venda e afundar o navio é criticada por ambientalistas. É claro que se esse material for para o fundo do mar, ele pode causar algum tipo de impacto. Mas vai depender de onde esse navio será naufragado. Na década de 1990, quando ainda pertencia à Marinha Francesa, foram retiradas 55 toneladas de amianto da embarcação. Mas o produto, que era usado como isolante térmico para diminuir o barulho provocado pelas decolagens das aeronaves, ainda está presente nas paredes do porta-aviões. Cabe à Marinha determinar se aquele naufrágio representa um risco ao meio ambiente, se deve existir uma reflutuação, inclusive porque cabe à autoridade marítima brasileira, de acordo com a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, estabelecer as medidas para a segurança do transporte aquaviário para a prevenção do meio ambiente marítimo. O navio chegou a ser vendido para uma companhia turca e seguiu para seu novo destino em agosto do ano passado. Mas o órgão do meio ambiente turco decidiu cancelar a autorização. De acordo com a Marinha do Brasil, o porta-aviões, que partiu com boa condição de navegação, retornou com problemas no casco. E a empresa que fez a compra não providenciou os reparos. Em nota, o IBAMA informou que os materiais poluentes da estrutura do navio provocam a morte de várias espécies e prejudicam o ecossistema. O Instituto disse ainda que aconselhou o reparo da embarcação. Também em nota, a Marinha do Brasil disse que não vai autorizar a aproximação do navio dos terminais portuários para evitar danos ambientais na costa brasileira.